Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Freitas Engenharia, na cidade de Bacurituba do Maranhão. Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga a mais linda manhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me sedui Vem comigo ser meu amor Me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo fazer amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita Que seja o meu talismã Me traga a mais linda manhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me sedui Vem comigo ser meu amor Me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo fazer amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor Vem comigo ser meu amor Me enlouquece e me dê seu calor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor